Olá pessoal, bem-vindo ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom, hoje eu estou aqui na feira, daqui perto de casa. Desculpa por não ter filmado no sal do passado, mas eu expliquei nos meus outros vídeos. Mas hoje graças a Deus eu estou aqui. Bom pessoal, se você é novo, está chegando aqui no canal agora, tá? Se inscreva aí no canal, ative o sininho na opção de todas, porque toda vez que eu for estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo as notificações, tá? E dê o seu joinha, comente aí embaixo também, tá pessoal? Bom, hoje eu venho aqui estar mostrando para vocês, tá? Aqui é a minha banca que eu faço, tá? Como que algumas coisas aqui você já conhece, tá? Na última feira eu fui vender alguns panos de prato, tá? E nos últimos vídeos que eu mostrei, eu fiz esses chaveirinho aqui também, tá? Aí eu trouxe aqui para estar vendendo aqui também, e dependendo da, né, da quantidade que a pessoa lá for estar pegando, né? Eu vou estar dando de brinde também, enquanto esses, esses chaveirinhos, e esses daqui, é também, tá? Né? Esse chaveiro aqui de pompom é cinco reais, tá? E os chaveirinhos, com pérola tá seis, e sem pérola que tá, né, tá cinco reais, tá? Como que vocês podem ver aqui também, tá? Deixei esse pano da boneca aqui em destaque, tá? Aí eu, como que hoje é black, tá? Eu vou estar fazendo aqui promoção, tá? Aqui pro pessoal da feira, tá? E vou estar divulgando de novo aqui o meu trabalho, tá, pessoal? Como que eu sempre venho falando nos vídeos da feira, independente se a gente tá vendendo ou não, a gente não pode tá desanimando, tá? E nos outros vídeos, pessoal, eu não especificava pra vocês, né, que tipo de feira que é, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui rapidinho, que eu vou esperar aqui passar algumas coisas aqui, pra estar mostrando pra vocês que é a feira onde vende, né, fruto, legumes, essas coisas assim, tá? Que é em dia de feira, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó, tá? É porque eu, né, não posso estar filmando as pessoas sem autorização das pessoas, tá? Então, por isso que eu tive que mostrar aqui rapidinho, tá? Então, né, curte aí embaixo, tá, pessoal? Se inscreva aí no canal, tá? Ativa o sininho na opção de todas, tá? E comente aí embaixo também, tá? E como que eu mostrei na última vez, tá? O meu QR Code aqui do Mercado Pago, tá? Que eu adquiri já tem já um bom tempo, tá? E sempre que eu falo da maquininha também, tá? Isso aqui é uma segunda opção pra pessoa que tá sem dinheiro e sem um cartão, tá? Mas ela também pode pagar com o celular também, tá? E na própria maquininha, né, do Mercado Pago ou as outras se vocês tiverem, né, deve ter também a opção pra estar pagando com o QR Code. Na minha maquininha do Mercado Pago vem essa opção, tá? Como débito, crédito e QR Code, tá? Eu vou estar deixando sempre aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, né, eu vou, né, eu vou, né, eu vou estar, né, encerrando esse vídeo agora, tá? Mas como que eu sempre falo no decorrer do vídeo, eu sempre venho aqui e venho mostrando pra vocês, tá, pessoal? Até daqui a pouco, tá, pessoal? Tchau, tchau. Bom, pessoal, estou aqui pra estar finalizando o dia de hoje, tá? Aqui na feira, aqui perto, aqui de casa, tá? E como que eu expliquei, no começo não é feira, assim, de atesanatos, mas sim a feira aonde que vende, né, frutas, legumes, essas coisas assim, tá? Que a pastel, né, que eu sempre faço esses vídeos, né, nessa feira assim, tá, pessoal? Então, né, como que eu estou mostrando aqui pra vocês, que eu já estou já finalizando, tá? Que eu, antes de eu estar desmontando, eu venho aqui e estar gravando pra vocês, tá? E como que eu sempre venho mostrando nos vídeos anteriores, né, que a gente, pessoal, nós sempre, que vai estar, né, vai estar vendendo ou você não vende, tá? Mas antes de eu dar continuidade nessa parte, né, se você é novo, pessoal, se inscreva aí no canal, tá? Ativa o sininho, né, na opção todas, tá? Toda vez que eu for estar passando, né, vídeo novo no canal, tá? E, né, curte aí embaixo, tá? Comente aí embaixo, que isso é muito importante também, tá, pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês, tá? Se vocês puderem estar compartilhando, né, pros amigos, pras amigas, nos seus grupos, né, no Facebook, no WhatsApp também, Isso daí também é muito importante, tá? Que sempre vai estar ajudando, tá? Bom, continuando, pessoal, como vocês viram, tá? Hoje, o dia, pessoal, apesar que é fora de pagamento, mas por conta que eu fiz, né, essa promoção no Black, né, Eu, o dia hoje foi produtivo, tá? O valor total que eu vendi, pessoal, foi R$ 300,75, tá? Mas tudo isso não foi em dinheiro, como que eu falei, né, fora de pagamento, tá? Tem uns que, né, que recebe, tem outros que não recebe, tá? Então, né, foi tudo no cartão, né, de crédito também, tá? Por isso que eu sempre venho falando pra vocês sobre a maquininha, tá? Então, né, eu vendi bastante, pessoal, desse chaveiro aqui, né, o total eu vendi foi 20 de chaveirinho, tá? Né, 10 desse daqui de um pérola e 10 sem pérola, tá? Que também saiu bastante, aí eu aqui também já fui, já fui fazendo, também saiu bastante, opa, quase caí aqui, pessoal Também saiu bastante desse chaveirinho aqui também, tá? Com pompom, tá? Saiu o tapete também que eu, né, que eu acabei vendendo aqui também, tá? E, e os cachecol, né? Mas aí vocês devem estar perguntando, pessoal, mas como assim saiu cachecol? Tá calor, tudo, mas como vocês estão vendo esses últimos dias aí, né, esses anos também que passou, esse tempo é muito doido Né, uma hora faz calor, outra hora esfria Aí muita gente também achou, né, interessante eu estar fazendo isso daí também Independente se tá calor ou não, tá? Mas eu acabei vendendo também, tá? E também vendi também pano de prato, também, tá? Principalmente o da boneca, que saiu bastante, tá? Né, que eu tinha bastante, mas só sobrou só esse daqui Né, pessoal? Então, né, comente aí embaixo, pessoal Né, o que vocês acharam, tá? Né, sobre o dia de hoje E também Tá? Aqui na feira, como que eu sempre venho É, incentivando vocês, motivando vocês É, por vocês não tá desistindo No tudo, tá? Né Eu fui pra feira Ou eu fui Montei a barraquinha No, né, aqui, né Perto da sua casa Não vendi nada Pessoal É que eu sempre venho ensinando Né, né Falando pra vocês Que no começo É sempre assim Ah, Diogo, mas No seu primeiro vídeo Que você foi na feira Você vendeu bem Sim, pessoal Isso acontece Mas nos outros vídeos Como vocês podem ver Eu fiquei dois Sábados Sem vender nada Mas por mais que eu não vende nada, pessoal Vocês vão Adquirir no cliente Isso aqui É como que eu Que eu sempre Incentivo Eu sempre falei pra vocês Né Isso aqui é uma porta De entrada Pra você estar recebendo Pra você estar adquirindo Os seus clientes Pra você estar recebendo As suas encomendas É por isso que eu sempre Coloco, ó, pessoal Esse cartaz aqui, ó Tá vendo, ó Especializado em TA Né E crochê Trabalho sobre encomenda E aqui tá o meu No contato Tá Né Se você também quiser Dar a sua gestão Também Né Se vocês não tem canal No YouTube É só vocês Pausar essa parte aí Tá E anotar o número Né Se vocês quiser Né Que eu Divulgue Né Que eu Mostre Os seus Os seus trabalhos No meu canal Aqui do YouTube Vai ser muito prazer Também, tá Aí Vocês É só vocês Né Voltar um pouquinho E anotar O telefone, tá Que é o meu WhatsApp Tá Que vai ser muito prazer Também Pra vocês Tá Mostrando Os seus Os seus trabalhos Também Tá E continuando Pessoal Né Né Vocês não podem Estar Desistindo Tá Se a gente Não valorizar O nosso trabalho Ninguém mais Mas sempre Tem que valorizar O nosso trabalho Tá Pessoal Bom Sem mais Enrolação Tá Essa foi a dica De hoje Também Tá Eu espero Que vocês Estejam Que vocês Gostaram Desse tipo De vídeo Tá Se vocês Gostaram Curte aí Embaixo Tá Comente aí Embaixo Também Pra ver O que vocês Acharam Tá E desde já Eu agradeço Muito a atenção De vocês Tá E Deus Abençoe Todos vocês Até o próximo Víde Tá Pessoal Tchau 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 Tchau